Música Olha só com quem eu estou aqui hoje, Abraçolândia 2019, adivinha quem está aqui hoje? Patati Patatá, olha só, que demais, mais um ano Patati Patatá na nossa festa Abraçolândia 2019 E eu também tenho a honra de ter o Marcos Aguê no Japa, vem Japa Vem Japa Estamos aí, esse ano, nós estamos com o Rádio Projeto Abraço, William, está sensacional, maravilhoso E eles também estão aproveitando e dando uma entrevista para a rádio, olha que bacana Está ao vivo na rádio, é isso? Daqui a pouquinho, vamos entrar também lá na rádio, estamos gravando aqui e vamos colocar lá na rádio Ai, que legal, é muito bom poder estar aqui em mais uma edição do Projeto Abraço Que a gente já tem um carinho especial e adoramos toda vez que somos convidados Quarto ano, quarta festa que vocês participam, quero agradecer em nome de todos os voluntários e a diretoria do Projeto Abraço E como está sendo essa festa para vocês? Tanta criança, tanta família vindo aqui para prestigiar, curtir vocês O que vocês estão achando? Olha, assim como o Patati disse, para a gente é uma honra poder participar mais um ano desse projeto tão lindo e poder sentir o carinho das crianças assim, tão de pertinho, não é amigão? É isso aí, é muito bom poder fazer da diversão uma boa ação para todos os amigos que acompanham o Projeto Abraço É isso aí, Japa Olha, só digo uma coisa, se você quer sorrir é com Patati, se você quer sorrir e abraçar é com Patati e Patatá Ah, é isso aí, deixa um beijo para a turma então Muito bem, pessoal, e esperamos que vocês se divertam aqui no evento e um grande beijo do Patati E do Patatá, beijo, beijo, beijo Beijos com carinho Tchau 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 Tchau